Muitos torcedores de Corinthians têm a mesma opinião dessa enquete que a gente fez aqui em Transgente. Eu fiz uma reportagem na segunda-feira e eles falaram, escolheram também o Tite como grande personagem dessa segunda-feira. Você viu aí com um direito a oito de aumento, mais um capítulo que eu tô lembrando. Emerson, Caruso, mordida na mão, mordida. Quarenta e quatro minutos e meio. Invicto. O Corinthians vai se consagrar no campeão da Libertadores. Mauro falou dos invictos, Peñarol, Santos, Independiente, Estudiantes, duas vezes. E o Boca. A última vez foi em 78, a última vez que o Boca foi, que o time foi campeão invicto, foi em 78. Por várias mudanças, né, de forma de disputa e número de jogos. O Cougar saiu, Caruso, com oito jogos e 64, Independiente. O Emerson caiu para a sessão de sotaqueira. O Corinthians chega a 14 jogos. Um silencia e chora. Agora vem o que dá. E o Dando sem jeito fez a festa. E agora os jogadores do Boca foram lá, porque o goleiro do Boca foi lá para levantar o Emerson. A invencibilidade do Corinthians comemorada. Entra no seleto grupo de brasileiros campeões da Libertadores. Santos, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Palmeiras, Flamengo. E agora o Corinthians, campeão da Libertadores da América. Ainda com clima quente. O Emerson, claro que toda a provocação que o Emerson fez, não ficaria absolutamente sem nenhum problema. Alguns vão lá, seguram, tiram. E acho que faz muito bem de ser substituído nessa altura. Vai evitar qualquer problema. O árbitro no meio, o erguete que é pressa. O tipo do Boca... Não é, não é dos mais interessantes do... O que é isso, é a verdade? Ota, doubts, não é dos mais interessantes. O Senhor элемência que é Pana stakes. É, não é dos mais interessantes do que o ABB. em hoje, em todos os nossos os corações. Ouvio, o team, oiente de Brânia. É, não é dos mais interessantes do que o ABB. O resto do mundo Os reforços estão atrás de mim O passado é uma bandeira O presente é uma questão Por exemplo, se vê os nossos corpos Estão em você Esse é o caminho O resto do mundo Os reforços estão atrás de mim Salve o povo de Inglaterra O campeão dos campeões Essa é a verdade De todos os nossos corpos Salve o povo de Inglaterra Os reforços estão atrás de mim O resto do mundo Os reforços estão atrás de mim Salve o povo de Inglaterra 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 O campeão dos campeões Exatamente Dentro dos nossos corações Salve o povo Que está Que está de sozinha Brasil Tu és Tu Você foi Que está no Brasil Teu passado é uma bandeira Que eu senti um mundo Que está de sozinha 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! 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 Boa noite!